A Joana não sente forças nem para trabalhar. Desde que recebeu fotos de como os filhos estão mal cuidados no Haiti, o sossego dela acabou. As vanscolas são sem comida, sem dinheiro. A situação de meus filhos está muito mal. Ela falou com a Joana, seus filhos estão muito mal. E depois ela tira fotos deles sem ver para mim, eu vi, está muito, muito ruim. O olhar demonstra o tamanho da tristeza. São quatro filhos que foram deixados com a família do pai das crianças quando eles decidiram vir ao Brasil em busca de trabalho. Lá está muito difícil. É difícil para emprego, difícil para trabalhar, está muito difícil. Tudo é difícil lá. A Joana e o marido estão no Brasil há quase três anos. E assim que chegaram, já conseguiram emprego aqui em Goiânia. Ela trabalha de serviços gerais para uma empresa terceirizada que atende o fórum. E o marido está trabalhando em uma loja de materiais de construção. E todos os meses eles estavam mandando dinheiro para a cunhada dela para que eles cuidassem do bem-estar das crianças. De uns quatro meses para cá, ela começou a não ter mais notícias dos filhos. Pedia para a cunhada mandar fotos, vídeos, para que ela conseguisse falar até mesmo por telefone com algum dos filhos. Mas nada disso era possível. E ela começou a desconfiar que algo estava errado. Foi quando ela e o marido trabalharam, juntaram um dinheirinho a mais para mandar para a irmã da Joana. E ela lá no Haiti comprar um celular. O plano era que esse celular fosse parar na mão das crianças o mais rápido possível. Isso aconteceu. E a Joana teve notícias dos quatro filhos. Notícias de desesperar qualquer mãe. Os quatro filhos estão doentes, sem roupas, se cobrindo com lençóis sujos e vivendo na miséria, passando fome. O menino de 12 anos está com uma infecção grave e com feridas espalhadas por toda a cabeça. Uma das meninas tem feridas nas pernas. Ela agora quer voltar ao Haiti urgente. Mas só a passagem de ida é quase quatro mil reais. Juntar esse dinheiro somente com o suor do próprio trabalho demoraria muito. E ela teme pelo pior. Eu estou pensando se meu filho vai viver a longa vida, se a menina vai ficar doente, é porque ele está sofrendo muito. Eu pensei em falar com Deus, cuidar deles para mim, é porque tem momento que eu pensei, se meus filhos estão mortos, como eu vou continuar a viver. E minha vida vai ficar muito triste, né? Eu fui motivada a ajudá-la pelo fato de também ser mãe. A Joana está com quatro filhos em estado de calamidade, passando fome, com feridas em todo o corpo. Então, assim, lá no Haiti eles já são acostumados a passar fome, mas agora ela está numa situação muito pior. A Joana conta com a solidariedade das pessoas para que ela possa resgatar os filhos e cuidar deles. Sonhando em ter, quem sabe, a oportunidade de trazer as crianças junto com ela para o Brasil. Pedir demissão para ir lá, para cuidar deles um pouco, para tentar, para entrar em embaixada, para tirar o visto para ela. Se Deus quiser, tem possibilidade para voltar com eles. Para que ajude a Joana, para a gente juntar esse dinheiro, para que mande a Joana para o Haiti, para ela poder acolher os seus filhos. Ela não tem casa, ela não tem nada no Haiti, mas nós vamos fazer de tudo para ajudá-la. Eu só quero estar bem com meus filhos, cuidar deles. Eu só quero estar aqui.